Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Que brinquedos vamos usar Nós não queremos brincar Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer jogar bola Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Quer fazer o ABC Hoje eu não quero ver Hummm Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Que brinquedos vamos usar Que brinquedos vamos usar Nós não queremos brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, fica agora Vamos pegar nossas botas E guarda-chuva, tá na hora Nós vamos brincar lá fora Como é legal brincar Sem medo de me molhar Me divirto desse jeito Esse dia foi perfeito Como é legal brincar Sem medo de me molhar Me divirto desse jeito Esse dia foi perfeito Limpadores do ônibus Fazem chu, chu Chu, chu, chu Chu, chu, chu Limpadores do ônibus Fazem chu, chu Por toda a cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram Os pneus do ônibus Os pneus do ônibus giram, giram Por toda a cidade Pague sua passagem pra andar aqui Ônibus paga, 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 paga Deve pagar a passagem pra andar aqui Ônibus por toda a cidade Use o cinto de segurança 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 Por toda a cidade Aos luzes do ônibus Piscam, 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 piscam Piscam, piscam as luzes do ônibus Piscam, piscam por toda cidade A buzina do ônibus faz pip, 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 pip Pip, pip, pip A buzina do ônibus faz pip, pip Por toda cidade Passar pelas lombadas subindo e descendo Subindo e descendo, subindo e descendo Passar pelas lombadas subindo e descendo Por toda cidade Chegar no cruzamento tem que parar Parar, 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 parar Chegar no cruzamento tem que parar Pare, pare, pare Tenho todos pra você provar Você pode se deliciar Podem escolher chocolate ou baunilha Morango, uva, que maravilha O sorvete está delicioso Querem um sorvete gostoso Podem escolher chocolate ou baunilha Morango, uva ou limão, maravilha Eu adoro sorvete gostoso Aqui está, Ellie Esse é de morango Esse sorvete está maravilhoso Lá, 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 que delicioso Eles são tão diferentes De que sabor vocês querem seus sorvete Podem escolher chocolate ou baunilha Lá, 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 que maravilha O de chocolate é marrom Esse é o seu, Jack, parece um bombom Ele está bastante cremoso Lá, 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 que delicioso Tenho todos pra você provar Você pode se deliciar Podem escolher chocolate ou baunilha Morango, uva, que maravilha Sorvete doce e gostoso É bem gelado e tão saboroso Se misturar também não faz mal Tomar sorvete é muito legal Já sei Vou fazer um bem diferente Com todos os sabores de sorvete Coloquei chocolate, baunilha Morango, uva, limão Maravilha Doce e delicioso sorvete Tem todos os sabores pra gente Tão colorido e tão saboroso Esse sorvete é maravilhoso Esse sorvete é maravilhoso Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha um portinho Ia, ia, ia Era onde pra cá Era onde pra lá Onde, onde, em todo lugar Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia, ia Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, ia Era mu pra cá Era mu pra lá Mu, mu Em todo lugar Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia, ia Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha uma ovelhinha Ia, ia Era mu pra cá Era mu pra lá Mu, mu Em todo lugar Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia Ia, ia Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha um pordinho Ia, ia Era mu Era mu Era mu Era mu Era mu Em todo lugar Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia Ia, ia Ia Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia Ia Era mu Eu Era mu Era mu Em todo lugar Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia Ia Seu Lhobato tinha um sítio Ia, ia 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 Nesse sítio tinha um cavalinho, ia, ia, ó Pocotó pra cá, pocotó pra lá, pocotó, pocotó Em todo lugar, seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ó Era pó pra cá, era pó pra lá, pocotó, pocotó Em todo lugar, seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó I, ia, ia, ó